Isto foi o que nós tínhamos hoje! Uuuuh, acerto? É um pico demais! Olá pessoal! Daqui! Falou o fulmanazinho! Sejam bem-vindos a Hello Neighbor! Olá vizinho! Hoje estamos de volta pessoal A maior casa de sempre em Hello Neighbor Temos que tentar fugir Só descobrimos uns 10% do que se passa na casa Vamos tentar descobrir o resto Como sempre pessoal, eu conto com o vosso apoio Deixem super gostei até porque eu tenho algo especial Para logo, portanto, arrebentem o gostei! Obrigado pelo vosso apoio pessoal Nós temos ali em baixo Tipo um daqueles manequins a casa Lá está, é gigante Nós já estamos cá em cima Ainda temos muita coisa lá para cima mesmo Não dá para ver sequer E lá está Vamos continuar e ver o que é que nós podemos achar Eu tenho aqui uma entrada pessoal Nós já tínhamos entrado aqui no último episódio Tínhamos este quadro gigante Parece que alguém deu aulas aqui E isto faz lembrar-me imenso Aquela parte da casa Vocês sabem Nós subíamos as escadas Tínhamos ali A parte do vizinho novo É complicado explicar Ok, nós podemos ir até lá acima Isto seria interessante Ok, eu tenho uma chave preta pessoal Ou preta e branca Tenho duas caixas E a única coisa que eu tenho Eu vou continuar a subir A tentar E temos aqui esta porta que está fechada Este cabo vai levar até aqui fora pessoal É literalmente um puzzle E quer me parecer que vai levar até ao outro lado da casa O que eu posso fazer é tentar partir o vidro e tentar saltar lá para baixo Eu já vou mostrar melhor mas eu quero ir para ali Porque ali o cabo vai e nós podemos desativar aquilo, certo? Ok, vamos tentar descer aqui primeiro Não morremos Ótimo Ok, vamos tentar partir isto Eu espero não morrer pessoal Ao atirar-me daqui Eu provavelmente vou morrer A não ser Que eu me atire para aqui Ah, inteligente Vê pessoal 10 milhões Ele está aqui? Ele pode ir para aqui? Ok, calma Eu só preciso desativar aquilo E agora aquilo deve estar aberto Espero eu Espera, se eu conseguir Eu não consigo entrar Ah, ok Consegui E desligar Ótimo E agora temos aqui outra chave Que é interessante Nós nunca tínhamos sido de um género de garagem Isto parece ser a garagem do vizinho Tem aqui outro carro dele E ele está por perto Ele está-me a tirar as coisas cá para dentro De alguma forma Ele consegue entrar aqui Ahm Temos ali um disco Será que este disco podemos utilizar pessoal ali? Isto era tão magnífico É que eu já tinha encontrado um disco Mas eu nunca encontrei Uma utilidade Acho que não dá para apanhar Porquê? Podemos sair Não dá para ser por ali Ahm Mas agora nós podemos ir lá para cima novamente Espero eu Ok Seguimos por aqui Olha que ele está Eu não faço ideia Agora podemos voltar Ah, ele está ali à porta pessoal Ok, nós podemos ir por aqui Cá estamos nós pessoal de volta e Está aberto Exatamente As sentas a apontar É porque nós tínhamos qualquer coisa aqui Isto parece É a cadeira Aquela cadeira misteriosa pessoal Vejam por isto Parece uma daquela cadeira do Slenderman Ele tem os braços Os braços Eu acho que isto Pode ser importante Nós estamos numa parte Possivelmente importante da casa Ok Isto é para fazer crescer Certo? Ok Temos ali o imã também Pessoal eu não sei se Nós não podemos ter aqui um Acho que isto é É É uma Ah não tem a cadeira Pensava que era um daqueles cadeados Vermelhos Mas parece ter uma cadeira Ok Nós já vamos lá Será que nós podemos ir para aqui Talvez com Com a música Por favor Cresçam ou diminuam alguma coisa Se calhar temos de estar mais perto Pessoal vamos tentar subir aqui Hum E subir aqui talvez Ok O que é que eu posso fazer? Será que isto tem que subir Ou será que eu estou a fazer algo de errado? Nós podemos já Fazer parkour Eu estou em cima da cadeira pela primeira vez Nunca foi possível chegar aqui Nunca foi possível chegar tão longe pessoal Um passo pequeno Para o Hello Neighbor Um passo gigante Para a Fenarquia Certo? Algo assim Ok Vamos tentar Fazer um parkour aqui pessoal Rápido Parkour fácil Fenarquia é parkureira Rápido Ok Tentar não morrer agora aqui pessoal Isto parece complicado na realidade E olha lá É que é parkureira rapido Olha para isto Não Fica em ser os meus itens Não Pessoal isto tipo bugou tudo Tecnicamente os itens As chaves que eu tinha eram de metal Estou agora todas aqui Supostamente É tudo uma chave verde Já não tenho uma chave verde Nós temos que desativar isto lá em cima Suponho meu Hum Será que ao menos temos aqui alguma Alguma coisa secreta Que nós precisávamos? Hum Nope Eu acho que só fiquei sem os itens Hum Eu acho que esta chave azul na realidade é nova pessoal Nós só tínhamos Eu só não sei onde está a minha chave verde Ah Estou ali Estou na outra parte do mapa pessoal E o cowboy começou a andar sem mim Isso não é bom Suponho meu Eu não sei se nós vamos conseguir alcançá-lo Mas Isto de alguma forma Desbloqueou novas partes do mapa também Eu quero chegar Como é obvio A parte mais alta Ou a parte superior do mapa Portanto Vamos tentar saltar Para aqui Se o comboi vai ir pessoal Ok Vamos tentar passar para aqui E apanhar o comboi E vamos depois de costas Isto vai correr tão mal pessoal Isto vai correr Foi uma má ideia provavelmente Yep Isto foi uma má ideia Por fora da má descomboia Eu não sei o que é que acontece Aaaaaaah Oh Perfeito Era exatamente isto que eu queria fazer pessoal Espera Onde é que estamos dentro do comboi Estamos Ok vamos andar Não eu quero ir para trás se calhar Vamos para trás se calhar pessoal Como é que eu vou para trás Ah ok É assim exato Vamos para trás Vamos de marcha atrás pessoal É um modo de transporte inovador agora Nós temos tecnicamente Chegar à parte superior da casa Que é ali E o comboi é a melhor forma Nós Nós conseguimos fazer isso Eu vi que existe uma parte da casa Que parece um prédio Ou seja Nós temos que subir Até lá acima E depois ainda tem Tem um prédio gigante Já vamos ver Ou vou tentar mostrar-vos Oh Algo assim Mas acho que ainda maior Ok Vamos tentar ver se nós conseguimos parar aqui pessoal De alguma forma Ah Temos aqui uma porta Portanto isso é bom Isso é um bom inicio Ok Abrir a porta Magnifico pessoal Nós não conseguimos sair aqui Todas as portas parecem estar trancadas Eu tenho feito um puzzle enorme Só para desbloquear Todas as portas pessoal Vamos já ver aqui Espera Se eu consigo Olha para isto Eu tenho que acertar se calhar ali Qual alguma coisa Isto é tipo o maior puzzle de sempre O maior que lá está Com a versão original do jogo Vamos tentar tipo saltar Para aqui Provar no match Ok não matámos É porque nós Quando chegamos a uma certa altura Nós morremos Da queda Eu tenho as chaves Não eu tenho laranja Eu ponho o pé de cabra pessoal Também quando fui Pela primeira vez Andar nisto Hum Nós podemos saltar para aqui Se ponho meu Vamos só ver Rapidamente isto Ah Passámos isto mas agora Não temos nada Porque isto está trancado A pensar que tínhamos passado Uma parte especial do mapa Mas parece que não Ok vamos tentar descer aqui pessoal E vamos tentar ir por aqui Pela linha do comboio Pessoal eu sei que isto está a parecer bem estranho Mas eu sou um rei do parkour e tudo mais E só assim nós conseguimos encontrar Locais especiais digamos assim Coisas que nós precisamos de ver Eu acho que tenho que dar a volta de tudo Ah Oh temos aqui uma porta Trancada Eu não digo que todas as portas estão Trancadas Raios E coriscos Porquê? Deixa-me entrar Eu só só Eu só só queria Ok temos aqui um chapéu de chuva pessoal Assim nós nunca morremos Obrigado Temos aqui alguma coisa? Eu só queria uma chave Existem muitas portas Existem muitas chaves Várias cores Que nós nunca vimos antes Como aquelas que eu tenho na mão pessoal Ah Mas lá está As chaves são difíceis de encontrar Vamos tentar ir por aqui pessoal Uma área nova Uma área que nós nunca fomos Vamos ver uma coisa Certamente única Vejam Era isto que eu estava a falar pessoal Acho que tem um raio no elevador aqui De alguma forma nós temos que chegar lá Ah Eu posso sempre fazer aquele truque Ah não porque não temos onde saltar Eu estava a pensar fazer aquele truque de saltar lá para cima Como nós temos na versão anterior Ah Mas eu acho que não vai dar Muito bem Ok vamos tentar saltar pessoal por aqui Uuuu Ok estamos bem? Não não estamos? Ok Agora estamos bem Ah E para onde é que eu posso ir? Nós podemos ir para este lado Eu suponho que é que ele não dá para partir pessoal Aquela janela Eu não consigo passar Ah Esta janela é falsa Mas nós podemos subir aqui talvez Exato É aqui pessoal Este é o caminho Vocês estão a ver os puzzles que eu tenho que encontrar Tá Fechado Ok só deve abrir do outro lado Raios Não há problema pessoal Temos tudo controlado Certo? Ok Nós podemos Temos ali uma chave Nós podemos subir aqui primeiro Vamos só ver rápido Se dá para fazer alguma coisa deste lado Ok aqui não tem nada Mas aqui tem um manequim E tem uma porta Olha para a turbina Isto é uma casa gigante pessoal Nós não podemos ir para aqui no entanto Não temos forma de se ir A chave Apareceu uma chave Temos uma chave lá em baixo no entanto Cá uabanga Ok Não era assim tão difícil Temos uma chave Eu não sei Eu já usei esta É que eu não usei nada pessoal Eu acho mas Ah Ok vamos Está ali pessoal Vamos esperar que não precisemos daquela Para alguma razão Eu não consigo andar quanto olhar para baixo E temos uma chave Esta chave preta é que abre a porta de entrada Eu acho Mas porquê? Porquê que nós precisávamos disso? Temos aqui uma coisa interessante também Se vir agora é fácil Ah não era isto pessoal Era aquilo Ok Suponha que nós podemos ver se isto abre realmente a porta de entrada Por favor para Ok Rápido Não abre Vamos só ver o que é que nós temos cá em cima Pessoal Temos ali um globo gigante Eu tenho aqui tipo isto Vamos só partir rápido Não foi uma boa ideia Partir e Pé de cabra Ok está aqui o pé de cabra Pessoal não se preocupem Parece para alguma razão Aquela chave não funciona Eu fui buscar aquela chave outra vez pessoal Por isso é que eu a tenho novamente Vamos tentar ir por aqui Mas não parte vidres Isso é garantido Olha para isto Isto é gigante Mas como é que nós subimos? Eu vi que tínhamos um género de elevador Mas como é que nós ativamos o elevador? Oh está ali ele Já sei vamos tentar descer até ali abaixo Mas provavelmente tem ali o interruptor que funciona Funcionará Funcionará Espero eu Por favor não mates Sou muito parkoureiro pessoal Para alguma razão Eles metem de chame mais em cima E depois lá em baixo é que funcionam as coisas E Conseguimos Raios eu pensava que isto tinha mais Ok vai mais para cima Pensava que isto tinha parado pessoal Olha para isto Vamos chegar ao topo Vamos só ver o que é que nós temos lá no topo E no próximo episodio vamos acabar com o Com o boss Ou o que seja Por favor Eu queria um boss gigante Mas eu sei que é Que é impossível Eu estou pedindo mais mas É como se fosse uma prenda de natal por favor Eu quero contar com o vosso mais mague Eu gostei E no próximo episodio vamos ver para que é que serve esta chave E se temos aqui algum boss Atrás das grados Mas por agora Cala a banga Por favor Deixa-me descer por ali É por isto Tem ali água Vejo a altura que nós temos pessoal Isto foi o que nós fizemos hoje Uh Acerto É pico demais Muito obrigado pela vossa coisa com a minha Deixem-se o pedro gostei para apoiar pessoal Um abraço E até à próxima